Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexões Teológicas. Hoje nós vamos falar, eu e o Edivaldo, que está sempre aqui conosco, nós vamos tentar fazer uma conexão com alguns fatos que fazem parte da nossa história, principalmente aqui no Brasil, recentemente, em setembro, a gente tem um feriado importante, que é a Independência do Brasil, agora em novembro, outro feriado importante, que é a Proclamação da República. O tema Independência já está no nosso cotidiano há alguns meses, então a gente pensou em fazer uma conexão teológica com esse tema. Eu estou pensando aqui em Colossenses 1,17, que diz que ele, o Senhor, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A gente falava aqui em alguns textos, o Edivaldo está no gatilho aí, algum texto aí, a gente vai trazer para a teologia, trazer para a escritura o tema Independência e vamos ver o que isso tem de lição para nós. Muito bom estar aqui com você, professor Joás, muito bom poder compartilhar essa conexão teológica com esse tema tão instigante, né? Independência, né? Será que somos independentes ou será que é bom ser independente, né? Ou a gente precisa ser dependente, né? E é interessante porque você falava dos feriados, né? E das datas comemorativas, o Brasil tem muitas datas significativas, como o setembro, dia da Independência. Nós caminhamos aí para o dia dois, né? Que foi o dia dos finados, né? Uma data marcante também na história religiosa do país. Vamos aí para um próximo feriado, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. E é interessante a gente poder olhar para essas datas e fazer uma reflexão de que isso realmente significa para nós. E como você citou aí, nós estamos sobre uma regência, a regência de um Deus que ele domina sobre todas as coisas. Porém, ele nos deu o direito de escolher, está ou não na dependência dele. Quando nós lemos Hebreus 12, 9, vai dizer assim, além do mais, tivemos paz segundo a carne, que nos corrigiram e nos lhe prestamos reverência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver. O Pai aqui está em maiúsculo, esse Pai dos Espíritos, que é o próprio Deus. E é interessante que na história da humanidade, nós vamos ver Deus regendo o ser que ele mesmo criou, o ser humano, né? Nós vamos ver que na virada do dia, ele estava com Adão lá no paraíso, nós vamos ver que ele vai acompanhar a vida dos patriarcas, ele também vai acompanhar aquela geração que servia, obedecia a Deus e também não vai abandonar aquela geração que preferiu distanciar de Deus. E ele vai criar um plano e nós chamamos, para quem é dispensacionalista, nós chamamos do plano divino através do século. Em dispensações, Deus sempre vai chamar o homem a depender dele, né? A estar totalmente dependente dele. E essas datas estão comemorativas e olhando para aqui, para o nosso país, nós precisamos perceber, será mesmo que o Brasil é independente? Será que o brasileiro, ele é independente? A gente pode fazer essa reflexão, né? Independência é um termo que, assim, se a gente for pensar em grande parte da população, né? Que não tem condições, assim, para comprar um quimino de arroz, né? Muita gente está passando por dificuldades nesse sentido hoje, né? Devido à crise aí que já durou dois anos, né? Uma crise global, né? Mas países como o nosso acabam sofrendo um pouco mais, né? E falar de independência nesse contexto é complicado, porque nós dependemos do mercado para tudo, né? Então, no nosso país, falar de independência é sempre um tema conflitante, Se a gente for olhar para a pirâmide social, né? O IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos entre os países menos desenvolvidos, nós fazemos parte do IDH, porque uma coisa é a riqueza do país, outra coisa é a distribuição de renda do país. E quando eu falava em dispensações, eu fico pensando em um Deus que elegeu, né? Porque nós entendemos que Israel são filhos de Deus por eleição, os anjos são filhos de Deus por criação e nós somos filhos de Deus por adoção. Então, a criação do Estado de Israel, quando Deus chama Abraão, né? Abraão ainda, né? Ele fala para Abraão que vai o transformar em uma grande nação, que dele suscitaria uma grande nação, que a semente dele seria como as estrelas dos céus, né? Ele não conseguiria contar as suas gerações que viriam através dele. E é interessante que nós vamos ver que duas gerações se levantam, ou duas descendências, né? Os árabes e os judeus, né? Vão surgir de Abraão. E esse grande conflito, ele foi perpetuando ao longo dos anos, isso mais de 5 mil anos, nós vamos perceber essa história abrâmica, né? A história de Abraão, até suscitar ao Estado de Israel, né? Quanta luta não foi, quanta prova não teve para a criação do Estado de Israel, que é um Estado... Muito recente, né? Muito recente. Em 1948, tá? É muito recente essa criação do Estado de Israel, e quando a gente olha para o Brasil e fala assim, ah, nosso país tem mais de 500 anos. Mas e a independência? Quantos anos tem? Também é muito recente. Vamos caminhar para 200 anos agora, 1822, né? Nós fizemos 199 anos em 7 de setembro, né? Vamos fazer agora, ano que vem, no ano de 2022, 200 anos de república. E, querendo ou não, ver se é uma dependência, né? Uma independência, né? Do nosso país, que a gente precisa refletir. Você já dizia sobre a questão monetária. Poucos cidadãos brasileiros podem se dizer independentes financeiros, né? E outra coisa que a pandemia também mostrou, não só para o Brasil, mas de forma geral para o mundo inteiro, que nós somos dependentes uns dos outros. Quanto ser humano? Quanto ser humano, eu tenho que entender que eu não sou alguém em mim mesmo, né? Eu sou alguém que depende do outro. Eu preciso ter essa noção dessa partilha que eu compartilho e também alguém compartilha comigo, nesse sentido. Isso é muito bacana de notar, né? De perceber. A gente, agora, nesse momento, né? A gente está em algumas mídias que não foi a gente que criou. Eu não criei o Facebook, o YouTube, né? Os canais de televisão onde a gente está sendo transmitido, né? Eu não tenho capacidade intelectual para criar um microfone desse. Eu não tenho. Não sei se você tem. Não, não tenho também. Para traduzir escritos como essa Bíblia que você está aí, direto do hebraico bíblico, que é um idioma extinto, né? Para o português. O grego coine, que é outro idioma extinto para o português. Também não temos capacidade para isso. Alguém fez, mas nós estamos usufruindo de tudo isso, né? Das mídias, do microfone, do texto, né? Alguém fez essa mesa bacana. Então, olha como que a dependência dos outros é algo da nossa natureza, né? Da natureza humana. Nós não somos autossuficientes para fazer tudo que a gente precisa, para agir de forma a ter tudo que a gente precisa para viver, para caminhar no nosso cotidiano, né? Então, a gente precisa dos outros que estão à nossa volta, né? Para as coisas mais comuns que a gente faz, né? Para você ter uma ideia, a ONU, ela reconhece 193 países em âmbito internacional como nações, como países mesmo reconhecidos internacionalmente. Há vários povos nesse momento que lutam pela sua independência, quem sabe regional, econômica, democrática. E o que a gente precisa entender é que essa dependência geográfica, intelectual, seja ela democrática para uma população, não vai refletir basicamente que todos serão independentes. O Estado é independente, mas e a população? Ela é independente? E o que a gente percebe no Brasil é que a população de forma geral, cada dia mais, se torna mais dependente do Estado. A gente pode perceber isso. A gente vê que o Estado, ele recolhe, né? Claro, todos os impostos e era para reverter isso em benefício para a população de forma geral. Já que todos pagam impostos. Já que todos pagam impostos. Mas se cria bolsões para controle social, para controle político, de planos e mais projetos para a população que não deixam com que ela seja independente. É aquela velha história que a gente diz, né? Tem que socorrer quem está necessitado? Claro que sim. Mas tem que ensinar também a pescar. Não pode só ficar dando o peixe. E o Estado, ele prefere dar o peixe do que ensinar a pescar. Basicamente, eu estou dizendo isso de forma geral. Por quê? Porque é interessante... Não é um discurso anarco-capitalista. Não, não, não. É interessante por agente político saber que existe uma grande parcela da população, e é aquela parcela mais sofrida, que está lá embaixo da pirâmide, sustentando toda a pirâmide social, é que vai ficar aquém do Estado. Isso não é interessante. Os países desenvolvidos, eles são considerados desenvolvidos porque a população, de forma geral, não depende do Estado. É o Estado que depende da população. E a nível de Brasil, o que a gente observa é que cada dia que passa, o cidadão brasileiro, ele se torna mais dependente do Estado. Por exemplo, vou dar um exemplo claro nesse sentido. Há muitas pessoas que conseguem pagar uma botija de gás facilmente. Para ela, se o gás estiver a 150 reais, ela vai reclamar porque é um preço injusto, mas ela vai ter condições de pagar. Mas se eu penso que o salário básico de toda a população, de forma geral, a população, a grande maioria é assalariado e já chama salário mínimo... Não dá para comprar oito botijos. Se eu tiro 10% da minha renda para pagar uma botija de gás, que normalmente dura 30 dias, eu vou ser dependente do Estado. O Estado vai ter que criar uma forma de me socorrer porque eu não tenho condições de pagar essa botija de gás. Se a gente for falar da água aqui em Minas Gerais, o país das águas, Minas Gerais, alguém disse que o mar chora por não banhar Minas Gerais, de tanta água que há em Minas Gerais. E a gente pagar uma das águas mais caras do território nacional e ter uma prestadora de serviço que é estatal e não presta um serviço de qualidade, pelo menos a nível de caratina, a gente pode dizer isso. Então, o que a gente percebe? Os caratingenses sofrem mais do que os outros que pagam esgoto que não têm. A gente percebe que... Será mesmo que nós somos independentes? Que nós podemos dar o grito, o grito do Ipiranga? Cada cidadão, em particular, pode dar o grito do Ipiranga. Será que nós podemos, como o Dom Pedro chegou lá, às margens do Rio Ipiranga, e dizer que pode... Independência ou morte. É interessante para a gente começar a pensar nesse sentido. Eu tenho um texto aqui no gatilho. 1 Samuel 25, 29. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Há vidas, né? Há pessoas que são protegidas pelo Senhor. É. Pessoas que receberam a revelação especial de Deus e caminham com Ele, andam perto dEle e têm uma proteção dEle. Então, essas pessoas são dependentes de Deus. E tudo indica que quanto mais você é voluntariamente, conscientemente, dependente de Deus, menos você é dependente de outras coisas. Isso é uma relação interessante de se pensar. A gente conhece, você deve conhecer mais que eu, pessoas que, quando começaram a andar com Deus, deixaram inúmeras outras dependências de lado. A pessoa era dependente de um palitinho. Não conseguia ficar um dia sem fumar. Era uma dependência. A pessoa era dependente de uma garrafinha. Ser preso a uma coisa tão pequena. começou a andar com Deus, não depende mais dessas coisas. Então, quanto mais você depende de Deus, menos você depende de outras coisas. Aí, qualquer outro tipo de dependência, emocional, financeira, essas dependências que a gente já tem falado, isso vai ficando pequeno à medida que a gente depende de Deus. E Jesus vai resumir isso nas bem-aventuranças. Ele vai dizer assim, Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Tem pessoas que não entendem esse pobre de espírito. Ser pobre de espírito é ser totalmente dependente do Senhor. Então, os pobres de espírito são aqueles que realmente dependem do Senhor. Quando nós entregamos toda a nossa dependência a Ele, Ele cuida de nós. Então, a gente tem que perceber que eu posso, sim, estar na base da pirâmide, no meio da pirâmide, no topo da pirâmide. Não quer dizer que é só os menos favorecidos que devem ser dependentes de Deus. Todos temos que ser dependentes de Deus. E ser dependente de Deus não é uma condição monetária, não é uma condição social, não é uma condição ideológica, não é uma condição de poder, mas sim uma condição de entender que tudo é dEle, tudo é por Ele, para Ele, sem Ele, nada nós teríamos. Isso é muito bacana. A gente precisa fazer um intervalo, mas não sai daí que esse assunto está interessante. A gente tem bastante coisa para falar ainda. Daqui a pouco a gente volta. Olá a todos. Hoje eu estou aqui, juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, pastor? Ó, é Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Música Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos com Conexão Teológica. Que bom que você está aí ainda. Hoje nós estamos falando sobre a dependência, ou a independência, o assunto fazendo uma conexão teológica com temas do nosso cotidiano. A gente terminou falando de quanto mais a gente é dependente de Deus, menos a gente é dependente de outras dependências que não são tão amistosas assim. Que levante para a vida, né? Então é um pensamento interessante que a gente teve que dar uma parada. Mas eu estou no gatilho aqui agora. Atos 17, 28. Um famoso discurso de Paulo, onde ele traz várias citações. É difícil perceber ali que hora ele está falando dele mesmo, que hora ele está falando de algum pensador da época. Nesse aqui ele avisou que eram os poetas gregos. Então a gente percebe citações. Ele diz, Porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua descendência. Ou em outras traduções é, Nele vivemos, nos movemos e existimos, porque somos também feitura sua, como dizem os seus poetas. Então Paulo traz poetas gregos da época. Um deles é até da mesma origem de Paulo, só que uns 200, quase 300 anos antes, mas também foi lá da Sicília. E ele cita esses poetas. E aqui ele fala de um poema, A Júpiter, onde é dito isso. Nele vivemos e nos movemos e existimos. E ele faz essa relação não com Júpiter, mas com o Deus criador que ele está pregando, de quem ele é arauto. Então isso é exatamente o que a gente encerrou o bloco anterior falando. Ele fala aqui de uma dependência do Deus criador, que traz muito benefício para quem é dependente. Diferente de outras dependências que a gente conhece. Então é nele, nele, estando nele nós nos movemos. Estando nele nós existimos. Estando nele nós vivemos. É até uma chave de compreensão do Evangelho. É uma chave de compreensão dos textos de Paulo. Em Efésios, quantas vezes ele fala em Efésios, é em Cristo. Nele. Então, essa dependência é algo que garante vida. É algo vivificador. Então, buscar a independência de Deus não é algo muito inteligente de se fazer. Quando você pensa que você precisa ser independente intelectualmente, e Paulo vai exatamente fazer isso, ele vai mostrar para aquela população que ele conhecia a intelectualidade da época, porém, apesar dele ser alguém intelectual, alguém versado, criado aos pés de Gamaliel, alguém que tinha, fez essa passagem da antiga aliança com a nova aliança, ele vai fazer sempre essa midrash, ele vai colocar aquilo que era sombra, mas vai colocar de uma forma mais colorida para a gente perceber e analisar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento são sombras do Novo Testamento, ele vai fazer isso nas suas cartas, nas suas falas, nas suas pregações, e quando a gente percebe que ele, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino. Então, se eu quiser me tornar independente de Deus, eu posso me tornar independente de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para você, você vai trilhar um caminho muito difícil, muito pesado, porque nós fomos criados para realmente depender dele, para viver por ele. É interessante que quando ficou conhecido como o dia do fico, o dia 9 de janeiro de 1822, quando o Dom Pedro diz a seguinte frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ele tinha uma escolha, ele poderia voltar para Portugal e lá acabar o seu trabalho, os seus cursos que ele estava fazendo, a sua faculdade, diríamos assim, o pai dele, a intenção de João VI era que ele voltasse para Portugal, mas ele preferiu, é claro que existe todo um contexto histórico debaixo disso, e nós sempre falamos isso para vocês, que vocês têm que olhar para a história com um olhar crítico, é claro que sempre há duas versões da história, a verdadeira e a que nos conta, mas é interessante a fala dele, se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. Então o que eu penso quando eu me torno dependente de Deus, é que eu passo a olhar o outro também como alguém que depende de mim e eu dependo dele. Essa dependência mútua que o ser humano tem, já pensou você precisar, quantos respiradores não foram ter que ser fabricados porque não existia tantos respiradores pela condição natural que Deus nos deu, essa dependência que nós temos do oxigênio que é dado por Deus, alguém vai dizer, não, isso é um trabalho metafísico da natureza que vai produzir o oxigênio, tudo bem, se você quer pensar assim, é um direito que você tem, mas nós entendemos que o fôlego de vida quanto cristão é dado por Deus e chegou um ponto de que as pessoas não conseguiam mais respirar, não conseguiam mais inalar esse oxigênio, precisariam de respiradores, mecânicos para que ela respirasse, para que ela sobrevivesse. Então quando a gente começa a pensar nessa questão de independência de todas as formas, nós temos que entender que um dia o Senhor há de nos julgar, que o Senhor há de nos fazer entender, olha, você está aqui porque você não dependeu de mim, você está nessa situação porque você não dependeu de mim, você está tentando pelas suas forças e pela força do homem não funciona. É interessante porque grosso modo, há um consenso geral assim de que a independência que eu preciso virá com o acúmulo de bens. Quanto mais eu tiver, mais independente eu serei. Não existe esse consenso geral. E é interessante essa situação que você está citando dos respiradores, é interessante como que esse senso cai por terra quando há uma situação dessa. Eu eu sou uma máquina, dentro dessa máquina tem um pulmão que é uma máquina perfeita e quem que fez esse trem funcionar? Quem que deu a corda? Você leu Jó, né? Por que que está respirando agora? Você leu Jó, né? E Jó vai fazer sempre essas reflexões humanas e divinas, né? Ele vai dizer, por exemplo, quem colocou limite no mar. Pois é. Por que que o mar vai só até aqui? Não tem parede, não tem nada, ele chega aqui e ele volta. Então, tem certas coisas que a própria natureza, o criador, ele se expressa através da natureza, ela vai nos ensinar. Já está tendo grandes movimentos dos governantes, falando aqui de independência, os países organizados, eles já entenderam que não é legal essa emissão de poluentes, não é legal essa ideia de ter lucro a todo custo, independente se vai degrinir a natureza ou não. Desde 1992 essa discussão. Começou a entender que realmente precisa de um contraponto ou de um equilíbrio entre esse consumo exagerado do ser humano, esse sistema capitalista que a grande maioria dos países adotam, não pode ser assim tão severo. Era para ser uma troca com a natureza, era para ser uma troca, a gente tira deveria colocar de volta, a gente só tira, é uma relação injusta. Então, as coisas não são assim como a maioria de nós pensa, que eu serei independente quanto mais eu tiver coisas, quanto mais coisas eu tiver, mais independente eu serei. Isso não é verdade. a gente em situações assim de desespero como as que nós vivemos há poucos anos atrás, dois anos atrás, 2020, está logo ali. Situações assim mostram para a gente o quanto a gente é dependente do outro, o quanto a gente é dependente de Deus. É uma coisa tão interessante que algumas pessoas me diziam assim, agora não adianta ter dinheiro. alguém me falou isso e isso me chamou muita atenção. Porque se eu quiser viajar eu não posso. Se eu quiser fazer isso eu não posso. Veio muitas interrogações na cabeça de pessoas e a gente pensava, e isso é interessante nossos telespectadores que nos acompanham entender, nós quanto teólogos, quanto estudantes da palavra de Deus, nós pensávamos assim, com esse baque que aconteceu na humanidade, o ser humano talvez ele ficaria mais sensível às coisas espirituais. E muito pelo contrário, aconteceu uma reação reversa, que até mesmo o que nós pensávamos daquela população que era espiritual, com essa parada de cultuar da religiosidade, da prática religiosa, parece que houve um baque em determinados grupos religiosos que eles ficaram aquém à religião, na verdade, nós esperávamos que quando pudesse e às vezes que pôde dentro da pandemia, as pessoas voltarem para a igreja, nós passamos um período muito longo sem congregar, sem estar na igreja, nós achávamos que as igrejas, a gente teria que fazer dois, três, quatro cultos, porque as pessoas viriam com muita sede, muita vontade de absorver a palavra de Deus, adorar a Deus e depender de Deus, mostrar a sua dependência de Deus, indo aos cultos, praticando a sua fé, e muito pelo contrário, nós tivemos trabalhos de ter que trazer pessoas que para nós já faziam parte desse grupo de pessoas que adoravam a Deus, serviam a Deus, tinham uma espiritualidade, e a bem da verdade o que a gente percebeu é que eram meros pessoas religiosas, e a religiosidade não é um sinônimo de ser dependente de Deus, mas sim um coração contrito, um coração quebrantado, um coração voluntário às coisas de Deus, uma pessoa que entende que independente dela ter pouco, dela ter muito, dela estar bem ou dela estar mal, ela entende que é dependente de Deus, e a gente começava a pensar nesse sentido, e isso foi uma decepção muito grande para a gente que estuda a palavra de Deus, que pensou dessa forma, que com essa condição, a humanidade ela abriria o coração mais para as coisas de Deus, e a bem da verdade é que muitas pessoas parecem que já até esqueceu desse período que nós passamos, que estamos acabando de passar, mas que nós passamos. Está me trazendo muito assim a lembrança muito viva dessa sensação de que, poxa vida, nós estamos sendo impedidos de congregar, porque foi isso que aconteceu, nós não podemos mais nos reunir como igreja, a gente foi impedido por algum tempo, não, então está, agora podem se reunir aí cinco, já que é para transmitir online para todos, cinco pode, vinte pode, então ficou assim, e a gente tinha a sensação de que quando essa restrição terminasse, o povo que estava constantemente em comunidade, que estava constantemente junto, ia voltar todo mundo com muita sede, com muita, a gente tinha essa sensação, e hoje a gente vê a mesma evasão escolar que a gente vê, já que as aulas voltaram, mas cadê? Voltaram mesmo? Vim buscar algumas aulas. a mesma evasão que a gente vê nas escolas, a gente vê nos templos, os templos religiosos, os pastores estão tendo que suar a camisa para trazer todo mundo de volta, as congregações, então, o que é isso? John Stott dizia que a própria definição de pecado é tentar viver uma vida sem Deus. Independente de Deus. Quanto mais eu procuro viver sem Deus, mais eu sou pecador, e ele definiu isso como pecado, essa é a definição de pecado, viver sem Deus. Então, como que esse pessoal está conseguindo viver? não estou dizendo que a congregação é Deus, mas... É um parâmetro, a gente poderia dizer que é um parâmetro. Uma das formas de se relacionar com Deus é se relacionando com os outros, a gente não se cansa de dizer isso, eu consigo ver a imagem de Deus em você, porque você anda com Deus, você foi criado à imagem de Deus, muito dessa imagem de Deus se perdeu em nós, mas nós ainda temos algo disso aqui dentro de nós de alguma forma. Pessoas que andam mais com Deus têm essa imagem restaurada em algum nível. Então, como que eu vou me deparar com essa imagem de Deus dentro da minha casa? Não sei se é praticável. Eu acho lindo que o salmista Davi fala no Salmo 40, ele diz assim, eu particular dele, eu esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Alguém que é dependente do Senhor, ele sabe esperar no Senhor. Não é essa teologia tão rasa que a gente observa aí, que diz que você pode exigir, que você pode confrontar, que você pode colocar... não é isso. É esta dependência de dizer assim, eu esperei. É claro que algumas vezes você pode ir para o Salmo 70 e dizer para o Senhor, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Mas quando eu sou totalmente dependente do Senhor, ainda na minha fraqueza, eu vou dizer, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Mas eu nunca vou exigir dele aquilo que eu entendo que é dele e que eu entendo que é ele que sabe o que é melhor para mim. Então, nós encerramos, eu encerro a minha fala aqui dizendo que seja dependente do Senhor. A independência financeira é muito boa, a independência intelectual, a independência brasileira, a gente trabalha nisso, já caminhando para dois séculos aí, né? E a gente vai caminhando para pedir ao Senhor para que ele nos dê essa condição de sermos dependentes dele, totalmente dependentes dele. Tem o Salmo 37, né? O verso 25. Na Vulgata deve ser é o 36 ou é o 38, né? Eu não sei, tem hora que eu fico meio perdido, se é um antes ou um depois. Mas diz lá que fui moço e já sou idoso já e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me diga o pão. Então, alguém que é dependente de Deus está dando esse testemunho. Deus não desampara. A King James diz assim, para a gente encerrar. Eu fui jovem e agora sou velho. Ainda assim, eu não vi o justo abandonado nem a sua semente mendigando o pão. É muito profundo isso, né? Talvez dependência. Vale a pena confiar no Senhor, né? Você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha entendido o nosso ponto, né? Tentamos fazer uma conexão teológica entre o tema que nos é cotidiano já há alguns meses, né? Da independência. E dizer que você pode ser independente, sim, né? De dependências que são tóxicas, né? Dependências que te machucam, dependências que te jogam para baixo, que te diminuem, né? Mas isso vai cair por terra quando você se tornar dependente de Deus, né? Essas dependências que te diminuem vão, elas vão desaparecer, elas vão ser subjugadas pela dependência de Deus. E ele não desampara quem se achega a ele. Então faça isso se você tiver oportunidade, né? Quanto mais você se tornar dependente de Deus, mais feliz vai ser a sua vida. Espero que você continue nos prestigiando e acompanhando a gente sempre, estamos todo dia aí, né? Continue com a gente. Até o nosso próximo encontro. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduziram meu Jesus mas o povo se ajudava para ver aquele que levava a cruz com seu corpo já ferido e marcado e matou a coroa de espinhos Viu então a se ouvir a cada passo escárnios a ferir o coração pela via dolorosa a sofrer terrível dor como ovelha como ovelha veio Cristo rei senhor mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti por mim pela via pela via dolorosa ao calvário segue enfim com seu corpo já ferido embarcado e matou a coroa de espinhos viu então o coração mas ouvi a cada passo escárnios a ferir o coração pela via pela via dolorosa a sofrer terrível dor como ovelha veio Cristo rei senhor mas quanto amor Jesus sofreu morrendo ali por ti por mim pela via dolorosa ao calvário segue enfim seu sangue porém a muitos também iria revir a Jerusalém pela via dolorosa a sofrer terrível dor como ovelha veio Cristo rei senhor mas quanto amor Jesus sofreu morrendo ali por ti por mim pela via dolorosa ao calvário segue enfim o 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 Obrigado.